E na noite da quinta-feira, quinze de fevereiro, foi realizada uma importante reunião que definiu os principais detalhes do Campeonato Municipal de Futebol de Veranópolis dois mil e vinte e quatro. O encontro que ocorreu na Câmara de Vereadores do município contou com presença de representantes das equipes participantes, abordou diversos assuntos relevantes para o bom andamento da competição, que tem início previsto para o sábado do dia vinte e quatro de fevereiro. Um dos destaques da reunião foi a definição de sorteio das equipes em três chaveamentos distintos. Na chave A estão Ipiranga, União Castilhense, Aliança, Cruzeiro e Lázio. Na chave B, Valverde, São Valentim, Guarani, Mônaco e Ipiranga B. E na chave C, Planalto, Juventus, Armação, Serrano e Projeto União Castilhense. A reportagem da estúdio que acompanhou o encontro conversou com o diretor de esportes do município, Fininho Kufner, que falou sobre a reunião, bem como sobre o início da primeira competição oficial do calendário esportivo de Veranópolis. Olha, nessa noite tivemos então aí o sorteio das chaves, né? A apresentação do formato da competição a todas as equipes, algumas particularidades da nossa competição, tivemos quinze equipes escritas, cinco equipes que serão sedes dos jogos, né? Cada equipe vai sediar três rodadas da primeira fase, um campeonato onde classificam os quatro melhores, sendo de cinco equipes de cada chave, o primeiro de cada chave mais o melhor segundo vai automaticamente para a fase quarta de final, os outros fazem os confrontos de oitavas, sempre, sempre adotando o critério de aproveitamento, as equipes sabem que todo ponto, todo gol, né? Cada cartão evitado, ele vai ter o seu benefício lá na frente, uma competição que com aumento de clubes em relação ao último ano, em relação a dois mil e vinte e três, e sempre gerando uma expectativa muito grande porque percebemos, né? Um envolvimento muito grande de todas as equipes, falando principalmente da organização, da mobilização, esse ano mais do que nunca, a gente vê um envolvimento muito grande, né? Temos equipes tradicionais, outras que estão iniciando ou voltando, né? A participação em competições, então esperamos um grande evento esportivo, contando sempre com o apoio, né? Eles, né? Nossa fala foi nesse sentido, de que é preciso ter uma competição que ofereça uma organização adequada e que tenha do outro lado, né? Uma contrapartida dos clubes, que é justamente ter o entendimento de que os jogos e tudo se define dentro de campo e fora disso tem que prevalecer sim o espírito de, do esportivo que é independente do resultado de campo, manter a postura, manter a questão da disciplina sempre muito importante porque envolve investimento público e sempre que há investimento público a gente exige que a contrapartida seja um bom serviço ou bons jogos prestados à nossa comunidade, além dos vários esportistas, né? Envolvidos nessa competição, sabemos que temos um público muito grande que vai até o estádio para assistir, torcer para o seu amigo, seu vizinho, seu colega e é isso que a gente quer ver durante toda essa competição, que haja sempre um espírito esportivo, que possamos dar a largada no dia 24 de fevereiro e finalizar, né? Da melhor maneira possível aí mais um grande evento esportivo do nosso município. A condição de coordenador do esportes, quem sabe recorde de participação 15 clubes, qual é que dá para falar sobre a satisfação da quantidade de equipes envolvidas neste ano fino? Olha, sempre, né? Eu acho que ano passado a gente teve uma diminuição de equipes, mas também tivemos a contrapartida que foi um grande campeonato, um nível muito bom de jogos, o nível das equipes mesmo. Esse ano, acrescentando mais três equipes na competição, eu entendo que nós vamos manter esse nível, né? Cada equipe tem 25 atletas inscritos e isso faz, no meu entendimento, que por mais que existam divergências e se tratando de futebol sempre haverão, as equipes estão vendo também o trabalho que está sendo realizado, estão vendo que a gente segue uma linha de respeito mútuo, de respeito e de igualdade a todas as equipes, né? Isso se transforma em resultado, seja no número de equipes, na qualidade, né? Dos jogos e que sim, que nós tenhamos a competência, né? De organizar e poder propiciar um melhor a todas as equipes. A largada oficial da competição acontece no sábado, dia 24, com seis partidas. No campo do Planalto, em Nossa Senhora da Paz, às duas da tarde, se enfrentam Planalto e Juventus, seguido de Aliança e Cruzeiro. No campo do Guarani, em Lajeadinho, se enfrentam às duas da tarde, Armação e Serrano, seguido de Valverde e Guarani. E no campo do Ipiranga, no bairro Medianeira, se enfrentam às duas horas da tarde, Mônaco e Ipiranga B, seguido de Ipiranga e União Castilhense. O jogo de fundo com transmissão dos canais da Ipiranga TV, com imagens e reportagens de Nato Sangali e Ali Lima, para a Rádio Estúdio e Estúdio TV. Estúdio.